Olá, seja bem-vindo ao Pensar e Refletir. Eu sou o pastor Luciano Batista. O nosso assunto hoje é as orações de Jesus. De acordo com os que defendem a doutrina da trindade ou a dualidade, eles defendem afirmando que Jesus na sua oração estaria conversando com a pessoa do Pai. Fazendo assim a distinção entre duas pessoas. A resposta que eu vou estar postando agora não diz respeito a uma oração. Por exemplo, quando Jesus orava no Gethsamani, ou quando Jesus orava na cruz, ou quando Jesus orava em qualquer outro texto, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, não diz respeito a uma só, mas todas as orações de Jesus. Todas elas. Então vamos entender à luz da palavra de Deus o porquê Jesus orava. e com quem ele falava. De acordo com Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5 fala sobre o sacerdócio de Cristo. E diz assim, Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernente a Deus, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, nota agora, como também por si mesmo. Então vou ler de novo o versículo 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. A ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Nota de novo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Observe essa parte também, hoje te gerei. Versículo 6. Como diz em outro lugar, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, vou ler de novo o versículo 7, O qual, nos dias da sua carne, ofereceu, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio do que padeceu. De novo versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. Então, numa resposta geral, a todos vocês que nos ouvem e participam do pensar e refletir, as orações de Jesus é porque ele era sumo sacerdote. E ele estava, de acordo com o próprio texto de Hebreus, nos dias da sua carne. A manifestação, filho falando, ou seja, a aparição de Jesus como homem na terra, nasceu de uma mulher, foi gerado. A partir do momento que é gerado, é filho. Por isso diz, hoje te gerei. Então, se você notar esses pontos, você já logo vai entender que Jesus, ele não era apenas o sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João. Mas também, além de sacrifício, ele era o sacerdote, que apresentaria esse sacrifício a Deus. Então, como todo sacerdote tem que oferecer oferta pelos seus próprios pecados, você pode olhar no texto de que Jesus foi batizado por João Batista. Ele necessitava de batismo? Ele precisava ser batizado? Não. Mas para se cumprir o seu ofício de sacerdote. Porque ninguém pode exigir batismo se não foi batizado. Então, Jesus foi batizado, Jesus exigia oração porque ele orava. Jesus deu o exemplo, ele foi o modelo. Com quem que ele falava? Tem duas maneiras de eu te responder. Primeiro, Jesus não estava especificamente falando com quem, e sim cumprindo um ritual. É a primeira resposta. Ele cumpriu o ritual do sacerdócio. Fez a oração para cumprir um protocolo. A segunda explicação, suponhamos de que a natureza humana de Cristo fazia oferta pelos pecados do povo e dele mesmo ao Espírito de Deus. Porque a sua carne, no momento que estava na sua carne, ele obedecia e era limitado com toda a fraqueza, conforme você pode ler e conferir que o capítulo 5 de Hebreus se refere também a Cristo. Então, a resposta para todas as orações de Jesus é essa. Agora, se ele estivesse falando como uma trindade, que tipo de Deus seria esse que não consegue resolver seus próprios problemas? Que tipo de Deus seria esse que é incapaz até de saber o dia da sua vinda? Que tipo de Deus é esse que entra em grande agonia e pede socorro ao seu pai? Não é mais simples entender a luz da palavra de que era a natureza humana, o filho nascido da mulher, a natureza humana de Cristo, padecendo e chorando pelos pecados do povo, porque ele em si não tinha pecado, e oferecendo, como forma a palavra de Deus, oferta por si mesmo para que se cumprisse o seu ministério do sacerdócio. Porque se você imaginar duas pessoas, dois deuses, você está vendo um Deus fraco, impotente, e que é totalmente subordinado a outro. Deus abençoe. Muito obrigado por participar do Pensar e Refletir. Obrigado.